Dragon's Dogma 2, sem dúvida nenhuma, é um sucesso violento pra Capcom, né? Independente dos problemas e coisas que ainda são necessários fazer no game, o jogo vendeu que é uma desgrama. E não é impossível acreditar que sim, que a Capcom já está planejando e em desenvolvimento, ou sei lá, que está pronto já, uma DLC pro game trazendo novas, sei lá, vocações, novo mapa, nova história com certeza e tal. E recentemente a gente tem ouvido falar muito sobre isso e vocês têm me perguntado, e aí, Calil, você vai falar sobre o rumor da DLC que está pra ser lançada aí? Não sei se é vazamento, se não é. Então, assim, antes de qualquer coisa, vou falar sim, esse vídeo é pra isso, a gente vai comentar. Só que tenha isso com cautela, tá? Tenha isso tudo como rumor, porque até que a Capcom realmente divulgue isso, a gente não tem como confirmar nada, não tem como dar certeza de nada, pode ser uma brincadeira, mas enfim, né? Vamos falar sobre isso. O mais interessante é que a Capcom está fazendo, inclusive, enquetes, é, eu vou mostrar pra vocês, é, enquetes perguntando, né, o que nós gostaríamos de ver numa DLC, quanto nós gostaríamos de pagar numa DLC. É assim, conhecendo a Capcom, se realmente ela tem amor por essa franquia e quiser trabalhar nela ativamente, como eles fazem, por exemplo, com Monster Hunter, mano, pode ficar sossegado que a gente vai ter conteúdo a rodo, e eu acho que já precisa mesmo, porque, ó, o jogo é... Ó, vou falar por mim, tá? Há muito tempo eu não me prendia tanto num game, acordar e dormir pensando no game, produzir conteúdo do game, parar meio que o canal só pra esse game durante um mês, dois meses, e, cara, por mais que esse jogo, ele seja grande, ele não é pequeno, né, ele é grande, a história é pequena, mas o jogo em si, tudo, fazer, platinar e tal, ele é grandinho, né? Só que ainda assim, se você tá apaixonado pelo game, se você tá vidrado pelo game, você vai jogar e vai fazer tudo num, sei lá, mano, vai, vou chutar alto aqui num mês, vai, você fez tudo no game, tá ligado? E eu, particularmente, eu tô na minha terceira run, minha terceira jogatina, fiz um jogo base, tô agora no outro save, começando um NG+, e num outro, minto, dois jogos base e um NG+, isso. Tô na minha terceira jogatina, e com certeza eu vou jogar mais, porque eu gosto do game, eu quero jogar com todas as vocações, pouco a pouco eu tô aprendendo sobre todas, o legal desse game é isso, porque embora você tenha lá o lance de, né, sempre monstro X, monstro Y, é maravilhoso sempre tá matando monstro X e monstro Y, e o pior, que cada vocação é diferente, mano, é incrível, cada vocação é completamente diferente o gameplay de uma da outra, o que faz matar o grifo com uma vocação, ser completamente diferente e matar o grifo com outra, então essas coisas vai deixando o fator replay gostoso, na minha opinião, é o que tá acontecendo comigo, cada um tem a sua experiência, eu tô contando a minha, né, e assim, cara, chega uma hora que não tem o que fazer mesmo, por mais que eu zere o jogo umas 10 vezes, teste todas as vocações e tal, uma hora vai acabar, e DLC é algo muito bem-vindo, e eu acredito de verdade que eles vão sim trazer mais conteúdos, espero que novas vocações, novo mapa, novos monstros, novas armaduras, esse tipo de coisa, né, e se os rumores estiverem corretos quanto a isso, isso, a DLC, né, ainda chega esse ano, em novembro, pra ser mais exato, dia 29 de novembro, segundo os rumores, quer ver, vamos dar uma olhada aqui numa publicação, separei uma aqui, muitos sites estão falando sobre isso, mas eu separei um pra gente poder conversar um pouquinho, então, olha aí, há rumores de que, é esse aqui mesmo, ó, há rumores de que a DLC de Dragon's Dogma 2 chegará em novembro, de acordo com um vazamento recente, Dragon's Dogma 2 aparentemente receberá DLC, e deve ser lançado em novembro, Dragon's Dogma 2 ainda nem foi lançado, aqui, aparentemente, isso aqui foi antes do lançamento, né, imagens do jogo começaram, ah, não, essa aqui, ó, imagens do jogo começaram a sair, pipipi, tal, 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 esteja você convencido do jogo ou aguardando análise, a perspectiva de mais conteúdo de Dragon's Dogma é bastante atraente, embora tudo abaixo deva ser considerado como cautela, pipipi, papapó, bom, vazamento de Dragon's Dogma 2 diz que DLC chegará em novembro, há rumores de que a DLC de Dragon's Dogma 2 será lançada dia 29 de novembro de 2024, aparentemente será chamado de The Dragon Princess, né, a princesa dragão, isso é de acordo com o usuário Bi-Han Kwai no Reddit, eles postaram uma captura de tela de um post sem fonte mostrando a próxima linha de lançamentos da Capcom, é muito importante ressaltar que isso deve ser levado com cautela, pipipi, papapó, além disso, a imagem mostra que o lançamento de Monster Hunter, Resident Evil, tal, e é isso, quem chegou a dar uma olhada nisso aqui, eu cheguei a ver essa imagem, tá, e assim, é aquela coisa que eu falei pra vocês, é bom, né, levar com cautela, como eles estão falando aqui no site, levar como rumor, né, mas, cara, sei lá, se foi mesmo uma trollagem, tá muito bem feita, saca? Se aquilo for trollagem, tá muito bem feito, lá tem a data de lançamento, né, do Dragon's Dogma, o lançamento dessa DLC, The Dragon Princess, o logo, ao invés de vermelho, tá azul, né, diferente e tal, tem lançamento de Resident Evil, tem o lançamento de Monster Hunter Wild, tem DLC já de Monster Hunter Wild, não sei, mano, não sei com quanta antecedência os caras já preparam, né, esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa, aparentemente isso aí é coisa interna, então, não vou mostrar aqui, obviamente, mas só pra você dar uma googlada aí, você vai rapidinho ver qual é que é a parada, tá ligado? E eles estão falando lá, que essa DLC, Dragon Princess, ela chega dia 29 de novembro, uma data ok até, né, eu acho que até lá o jogo já vai ter entrado em promoção, muita gente já vai ter jogado o game, todo mundo, praticamente, já vai ter terminado o game, então é uma data, eu acho que legal, né, pra chegar a uma DLC, e espero que seja uma DLC parruda, né, não dá pra ter certeza sobre isso, mas eu acho, e tô torcendo pra que realmente seja. Deixa eu mostrar um outro lance aqui pra vocês, dá uma olhada nisso aqui, ó, essa aqui é uma pesquisa, tá, oficial da Capcom, que ela lançou, tá até dizendo aqui, ó, que todos que participarem vão ganhar um papel de parede digital, então eu vou deixar o link aqui pra vocês, vão lá e façam essa pesquisa, porque ela envolve essa suposta DLC também, essa pesquisa, ela vai até dia 21 de abril, e basicamente, galera, é um questionário, né, você vai respondendo aqui umas perguntas, ó, pode colocar aqui a tradução aqui em português, pra vocês poderem entender, são várias perguntas sobre o jogo, e uma delas, cara, é essa daqui, ó, você estaria interessado em comprar uma DLC pra Dragon's Dogma 2, se conteúdos adicionais fossem lançados, aí eu coloquei aqui, sim, eu estaria interessado em comprar, aí tem aqui, tem o interesse em comprar, dependendo do preço, e aqui tem, não, eu não compraria DLC nenhuma, beleza, aí aqui informe-nos quais conteúdos você gostaria de ver em Dragon's Dogma 2, aí eu já coloquei aqui, novos inimigos, novos bosses, novas vocações, novas armas, armadura, novo mapa, um monte de coisa, né, coloque, tá, e aí você vai clicar em próximo de novo, vamos ver se ele vai passar aqui, se eu não estiver enganado, tem mais uma pergunta sobre a DLC, eu acho que, se eu não estiver enganado, envolve valor, deixa eu ver aqui, ah, ele está dizendo que eu não respondi alguma coisa aqui, deixa eu colocar qualquer coisa aqui, vamos lá, caramba, Calil, muito bom, colocar qualquer coisa aqui, tá, galera, só para passar rápido, beleza, deixa eu ver, é, eu acho que não tem não, viajei, se eu não estiver enganado, tinha uma pergunta sobre, valor, né, até quanto você pagaria, por uma DLC, deixa eu até dar uma olhada aqui, não, eu não achei mesmo, eu acho que eu deixei passar, tá ligado, aí no final a gente pode pegar aqui, o, o papel de parede aqui, olha lá, né, papel de parede bonitão, vocês podem pegar depois lá também, escolher, né, qual a resolução, você pode pegar para celular também, do jeito que você quiser, enfim, e assim, galera, é isso, tá, o que nós temos de informação até o momento, primeiro, é essa informação duvidosa ainda, sobre a, o possível vazamento, na minha opinião, assim, eu, Calil, na minha opinião, é, tá mais para convincente do que duvidosa, essa é real, saca, tá, tá bem feito, aquela imagem, então eu acredito que esse The Dragon Princess aí, eu, pessoalmente, eu acredito que é verdade, mas, eu não posso afirmar isso, porque realmente, se realmente for isso, é um vazamento, e não dá para afirmar sem a Capcom falar, né, é, até ela falar, existe a possibilidade deles mudarem de ideia, pô, vazou, vamos mudar o nome então, vamos mudar, sei lá, mano, sei lá, cada empresa pensa de um jeito, né, não sei, mas, comenta aí, caras, comenta aí, se você já fez essa enquete, se você vai fazer, quais são os itens que você gostaria, de ver, né, numa DLC, de Dragon's Dogma 2, né, eu dei algumas sugestões aqui, pelo menos, são coisas que eu, particularmente, gostaria de ver, mas eu também gostaria de saber, de você, o que você quer ver, né, só uma história nova, e um mapa novo, tá bom? Não, eu quero monstros novos, eu quero armaduras novas, eu quero, mano, coloca aí nos comentários, pra gente poder debater, tá bom? Agradeço vocês por isso, obviamente, qualquer novidade que surgir, principalmente oficiais, eu estarei trazendo aqui no canal, pra gente poder, estar sempre na mesma página, beleza? Beijo no coração, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, nesses conteúdos, tá sendo muito significativo pra mim, amo vocês demais, Obrigado, gente, valeu, tchau, tchau! 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 Tchau!